o que temos para hoje meus amores eu não vou aparecer eu ficar mostrando essa belezura para vocês pizza de liquidificador então que vem aí a receitinha para vocês lembrando que estamos com um novo canal aí de culinária tá bom que ele vai para a cozinha então vão lá e se inscreve e de joinha aqui a partir do mês que vem se deus quiser do mês que vem aqui se deus quiser vai ter vídeo novo de culinária e uma vez na semana pra você então fique aí com a receitinha nossa pizza vamos fazer pizza meus amores de liquidificador tá bom é deixa eu abrir aqui porque eu tô gravando sozinha tá então vamos precisar de farinha de trigo aqui tem duas xícaras uma e eu botei a segunda aqui uma xícara de leite três ovos vou precisar de duas colheres de margarina tá minha margarina tá assim derretendo é porque aqui em casa é um calor só jesus salvador tá demais tá bom uma pitadinha de sal e fermento em pó aquele fermento fermento em pó químico para bolo tá de qualquer marca que vocês tiverem aí então vamos começar lá né vamos colocar as ovos no liquidificador a minha colher as duas colheres de margarina ai tolera tá gente minha voz pode tá um pouco assim meia estranha porque eu tô morrendo de dor de dente tá vamos pro leite é uma xícara de leite farinha de trigo deixa eu botar primeiro esse aqui que tá no potinho ai então são duas xícaras de farinha de trigo tá uma não tô gravando vídeo de culinária gente porque eu tô sem câmera tá bom e também porque tava reformando aqui a cozinha então eu tô sem câmera por isso que eu tô gravando de culinária mas em breve vai começar a ter já tá mas você sabe eu tô com um novo canal de culinária aí esse vídeo vai estar tanto no meu canal lili bonita como no libra pra cozinha e vamos colocar o sal que é uma colherzinha daquela de café de sal tá mais ou menos isso aqui é vou bater tudo no liquidificador e já volto misturinha batida tá bom você bate até ela ficar assim homogênea tá bom semana eu vou trazer uma receita pra vocês que tá fazendo dieta e adora uma panqueca pois é vou fazer panqueca de crepioca aguarde aí tá com molho branco e vamos agora pro pó royal tá pó royal fermento biológico a merda da marca uma colher essa quantidade aqui tá de pó royal e voltamos a bater novamente bom gatinhas já bati minha mistura tá deixa eu tentar abrir aqui tá difícil não cai não como eu não tenho forma de pizza tá eu vou usar essa forma redonda aqui tá bom mas essa receita ela rende duas formas de pizza daquela média 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 não a grande tá então vamos lá eu vou despejar a forma tá untada e enfarinhada tá bom despejar minha massa aqui vai sobrar um pouquinho de massa eu acho acho que vou botar a massa toda pra não porque essa forma aqui é grande muito grande que a outra forma que eu fazia era menor então né espalhar aqui bom e vamos levar para assar é... fica observando quando estiver assando pra ela não queimar embaixo porque depois que ela estiver assada a gente vai voltar de novo pro forno com o recheio pra poder assar mais um pouquinho que é pra derreter o queijo tá bom? então vamos levar pro forno e eu esqueci de ligar o forno ó Lilian Reis minha pizza pronta ficou mais ou menos uns 20 minutos uns 15 a 20 minutinhos no forno tá? como eu falei não deixa queimar tá bom? espeta um palito só pra sair limpo está pronta a tua massa da pizza tá bom? recheio de sua preferência eu vou usar presunto queijo o molho eu vou usar o parmegiana que eu adoro e o orégano tá bom? então vamos lá começando com o molho dava sozinha é um ó sai bom, vamos lá, né? bom, a minha pizza está grávida tá? ela está barriguda não sei o que é acho que é esse forno que ele tá com uma barriga até o meu bolo sai assim, ó barrigudo não era pra sair assim barrigudo massa tá fofinha então vamos lá, né? botar o molho, tá? eu não é... botei o molho todo tá bom, gente? eu só... acho que eu botei meio pacotinho do molho e agora eu vou espalhar aqui pra vocês o molhinho pronto como eu falei essa massa aqui rende duas tá? duas se for na forma de pizza essa aqui essa forma aqui é muito grande tá bom? então duas de uma forma de pizza rende botar o resto que tá no pote só pra dar umas paletes aí você espalha bonitinho gente, eu adoro o cheiro desse molho é maravilhoso o armejado e vamos lá colocar o recheio meu preço não tá cortado meio estranho é porque ele tá inteiro tá? então eu tive que cortá-lo espalhando né? e você pode fazer o recheio que vocês quiserem frango de catupiry eu ia comprar catupiry outro mas catupiry tá muito caro né? minha pizza gente, eu tô morrendo de dor de dente você não sabe quanto eu tô com dor de dente e agora vamos para a mussarela gravar e segurar celular ninguém merece e eu cortei o queijo igual a minha cara espalha bem pronto gatinhas já recheei tá bom? e ficou assim e agora vamos para o orégano eu ia botar azeitona mas eu esqueci de tirar e não sei onde foi que eu coloquei azeitona daqui eita, muito orégano ah, detalhe eu como pizza com azeite tá? orégano na pizza vamos levar ao forno só para derreter mesmo o queijo e saborear lá bom meus amores pizza pronta tá bom? eu levei mais ou menos uns 25 minutos sem poder fazer essa pizza foram 15 minutos no forno mais 5 só para derreter o queijo então super fácil super simples para você tá? para um lanche da tarde aí gente, eu como não tá isso tá bom? ah, eu comecei a dieta hoje eu ia começar a dieta hoje mas o dente não deixou então eu não comi nada até agora eu fui tomar café de manhã tá? e agora que eu vou comer uma coisa que vai ser pizza tá bom? mas para amenizar um pouquinho a gordice aqui eu fiz um suco de goiaba então é isso aí meus amores primeiro vídeo do ano pizza de liquidificador para vocês não apareci no vídeo porque eu tô feia horrorosa e com a cara inchada por causa do dente tá bom? e eu espero que não gostaram de mais uma receitinha como eu falei essa receita vai estar nos dois canais que é o Lili vai pra cozinha e o Lili bonita então vão lá no outro canal e se inscrevam tá bom? e até o próximo vídeo beijo, beijo que agora eu vou comer e se inscreve no canal